Agora Renato, só as duas últimas, uma do Santo Cristo que tinha ficado pra cima, ele mandou um superchat, só que acabou não saindo. Ele falou que ele faz uma dieta boa e equilibrada de carbo, gordura e proteína. E ele está treinando, ele colocou malhando aqui, mas como o professor Valdemar veio ontem. Se ele escreveu malhando, ele está malhando. Ele está malhando. Ele está malhando, não está. Ele só está malhando, como diz o Valdemar de Maranense. Cinco vezes na semana por uma hora, junto com 30 minutos de cardio. E ele perguntou se ele está no caminho certo. Tirando que está malhando e não treinando. Está no caminho certo. Faz treino, faz cardio, faz dieta equilibrada. E uma do Ricardo Louro. Acordo com a boca muito, mas muito seca. Treino há três anos e bebo dois litros de água por dia. Gostaria de aumentar, mas eu vou muito ao banheiro. Você acostuma. Você acostuma? Eu também sou assim, cara. Normal. Normal, mas dois litros de água é pouco. Segue o jogo. Acho que pelo menos três litros de água. É 500 ml a cada 10 litros. 50 ml por quilo. É, mas que seja, vamos dizer assim, o cara não quer fazer quanto? Bom, mas que seja três litros de água, pelo menos. Dois litros de água é muito pouco, né, cara? É. Se você é um cara que pratica atividade física, você sua, você perde líquidos, é pouco. Ainda mais se o cara quer emagrecer. A água é crucial. É muito importante. Porque o cara desidratado pensa que está com fome quando ele está com sede. É, tem essa reação, né? E a galera falando que o Cami está de olho gordo no ciclo da galera. Estou querendo ciclar. Fala nisso, a sua lesão do peitoral 100% recuperada? 100%. Você perdeu força? Pra caralho. Tudo. Tudo. Porra, tudo. Não, não, não. Você conseguiu aguer a barra? Eu estou falando que perdeu força no lado lesionado. Não, perdi muito. Muito. Mas fazer supino com a barra era difícil. Cara, o que é muito louco, né, Júlio? Júlio, ele sabe as coisas. Remendado. Agora o Cariani vai aprender a vida do remendado. Agora o Renato vai começar também. Cara, assim, ó, quando eu comecei a voltar a supinar, primeiro, eu comecei com a halter. Cara, a mão direita, assim, ó. Oba, oba, oba. Não tem coordenação nenhuma. Zero. Zero. Eu não conseguiria segurar uma folha de papel. Pra fazer supino com a barra foi muito difícil. Muito. Muito. Caramba. Muito difícil. Então, assim, agora eu já estou começando, até treinei. Parabéns, não me dá parabéns. Não dá parabéns. Treinei semana passada todos os anos. Parabéns. Todos os dias treinando. Os dias. Há quantos anos isso não acontecia? É porque eu estou na casa do Arthur, né, daí ele me arrasta junto. Tá. Mas agora, esse ano, eu falei, não, vou voltar a treinar. Vai pro ritmo aí. Falta droga pra me motivar. Mas eu estou indo sem por enquanto, que é pra, né? Sim. Pra ter aquela base sólida. E pra dar exemplo. Pra dar exemplo. E olha que é difícil, porque eu tenho muito em casa. Tem, né? Geladeira cheia de GH. Eita, nós. Eu não sirvo pra isso, Cariana. Eu já descobri. Comecei o ano, eu falei, não, vou começar, vou pôr um pouquinho de GH, uma textozinha, beleza. Tirei de casa, levei, né, o... O soporzinho, todo. O estojinho térmico. Comprei na loja de diabetes. Caramba. Dica, pra quem quer carregar GH. Primeiro dia, esqueci na casa da minha namorada em Porto Alegre. Não tomei. Aí ficou lá. Falei, ó, leva pra mim pro Rio. Ela levou pro Rio, esqueci na clínica. Falei, caralho, velho. Não consigo. Não, é que é falta de costume. Quando você pega o ritmo... Mas aí, voltei a treinar, já tô aí supinando com o alterno de 27, 30 quilos. Com dificuldade. Com dificuldade. Total do peitoral, né? Total, eu precisei de dois cadáveres pra preencher aqui. Não tinha pra onde tirar, né? É, cara. É fácil. Fechado, Mauricião? Fechado, mestre. Fechado, Mauricião?